O curso do Saber Direito te mostra as controvérsias do crime militar, o que o Código Penal Militar determina em seu artigo 9º, os agentes militares, as relações dos crimes com os civis e muito mais. As aulas são apresentadas pelo promotor de justiça militar, Adriano Alves Marreiros. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de justiça militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Nós estamos desenvolvendo o assunto relativo a crime militar, controvérsias e estamos tratando, ao desenvolver este assunto, não especificamente, como o próprio nome, o próprio título diz, do artigo 9º do CPM, do conceito de crime militar, mas explicitamente sobre as controvérsias que envolvem essa questão, que são muitas e que cada vez parece que aumentam mais. Na última aula, nós pudemos ver o tema Agente Militar, Maria da Penha e mais. E eu reitero, antes de prosseguir com uma recapitulação da última aula, que o objetivo nosso aqui é que, ao final dessas aulas, você não tenha necessariamente que concordar conosco, mas você tenha elementos para concordar ou discordar com o fundamento. Na última aula, então, nós tratamos de crime militar e sua diferença em relação à competência. Uma coisa é a natureza de crime militar, outra é a competência da justiça militar. Nós vimos que crimes militares podem ser processados e julgados em outra justiça. E que o simples fato de uma norma, de qualquer natureza, mudar a justiça em que o crime será tratado, em que o crime será processado, não é uma abolição de crimes, não faz com que uma pessoa deixe de praticar um crime, senão isso violaria, inclusive, o princípio da igualdade em relação a pessoas com prerrogativa de foro e tudo mais. Outra questão, nós também vimos na última aula que, em muitas situações, a questão de ser crime militar apenas muda, em decorrência da maioria dos crimes militares serem processados na justiça militar, como regra, apenas muda onde vai ser processado, mas não tem grande consequência em relação a isso. Enquanto em outras situações, nós temos situações em que a questão vai ser crime ou não ser crime, em razão de determinados fatores. Foi aquele exemplo, inclusive, que foi dado sobre conhecer ou não conhecer a situação de alguém que pratica a situação de superior ou inferior de alguém, por não saber que o outro é militar. Outra questão bastante polêmica que foi levantada, que há decisões em sentidos variados, foi a questão da vila militar. Normalmente, é um local sob administração militar, mas nós mostramos aqui que há entendimentos em outro sentido. Nosso posicionamento é nesse sentido, de que é local sob administração militar, porque, via de regra, as vilas militares têm a segurança, têm a manutenção e têm a própria administração do condomínio vila militar por parte das instituições militares. Já a casa, não. A casa é tutelada pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição e ela está sob administração pessoal. Então, ela não é local sob administração militar. E, finalmente, falamos também da questão do 9º, inciso 2 da linha C, que o militar em serviço é aquele militar que está em trabalho e que, em todas essas situações abrangidas pelo 9º, segundo C, tem que ser durante, porque está sendo tutelada, é justamente aquela atuação do militar em serviço ou no desempenho da sua função. Então, se não for durante esse desempenho, durante esse trabalho dele, não será crime militar. O título desta segunda aula é Contra a Vida de Civil e Instituições Militares. Iremos prosseguindo, analisando as polêmicas decorrentes do artigo 9º do CPM. O inciso 2, a linha E, define que aqueles com igual definição na lei penal comum serão crimes militares, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Vejamos um caso. O batalhão de fuzileiros está fazendo obras em uma estrada e aí tem um problema com um trator e aluga um trator pertencente à prefeitura da cidade próxima. Não está utilizando o trator do próprio batalhão. Aí o marinheiro Lindovaldo aposta que consegue acertar um disparo no pneu daquele trator, dispara e acerta. Teríamos aí um crime de dano, que é previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, dano doloso. Esse crime seria crime militar ou crime comum? Como nós vimos aqui, a linha dispõe por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar. Não é contra os bens pertencentes às forças armadas. Patrimônio sob a administração militar. E o trator foi alugado pelo batalhão da prefeitura. Então está sob a administração militar. E por isso, esse crime será um crime militar. Assim sendo, temos que concluir que o patrimônio sob a administração militar não é só aquele conjunto de bens que pertence às forças armadas, mas os que estão sob a administração das forças armadas. Vamos pedir, então, que lance a primeira pergunta do dia de hoje. Queria saber qual o conceito de ordem administrativa militar. Muito boa a pergunta, até porque o dispositivo legal que foi lido fala contra a ordem administrativa militar. E o que seria essa ordem administrativa militar? É praticamente pacífico na doutrina que a ordem administrativa militar se define por um HC do próprio Supremo Tribunal Federal, o HC 39412, que dispõe, que na sua fundamentação, na emenda também, diz que ordem administrativa é aquilo que é relativa à organização, existência, finalidade e prestígio moral das forças armadas. É certo que a administração militar é um conceito muito mais, contra a administração militar, é um conceito muito mais palpável, que é um pouco mais subjetivo. Mas, praticamente, todos os doutrinadores repetem a definição desse HC, que, aliás, é uma definição bastante feliz. Aquilo que implica organização, existência, finalidade e prestígio moral das forças armadas. Vamos ver aqui um caso. O sargento John, que é da Marinha, usa uma arma pertencente à Marinha, disparando com o intuito de causar danos ao cargo do seu vizinho e desafeto, o civil Mark. Lá na casa dele, não está em vila militar, não está em nada. Considerando o crime de dano doloso previsto no CPM e no CP, eu indago, esse caso seria crime militar, ele usa uma arma pertencente à Marinha. Seria crime militar? Não. Não seria crime militar. Porque existia uma previsão, no artigo 9º, de uma linha F. Essa F dispunha que, por militar em situação de atividade ou assemelhado, que, embora não estando de serviço, usa armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico sob guarda, fiscalização ou administração militar para a prática de ato ilegal. Isso daí aumentava bastante a competência. Qualquer crime cometido com arma pertencente às forças armadas ou pertencente à polícia, no caso dos policiais, seria crime militar. E o Código Penal Militar sofreu modificações e uma grande discussão sobre o artigo 9º, até 1996, quando saiu a Lei 9.299. E a Lei 9.299, ela extinguiu essa linha F, inseriu o parágrafo primeiro e fez pequenas modificações na linha C, até aumentando ligeiramente a abrangência da linha C do 9º, 2º. Então, era uma coisa estranha, meio que racione res, em razão da coisa que está sendo utilizada, do meio que está sendo utilizado, era uma coisa um pouco esquisita. Mas, ela não é mais relevante. Nós até citamos que uma jurisprudência anterior, em que se menciona, inclusive, a arma utilizada não era pertencente às forças armadas, mas hoje, não há mais relevância, como havia até 1996, no fato de se pertencer ou não, porque isso não define, não ajuda a definir se é ou não crime militar. Então, vimos todos os dispositivos do inciso 2º, todas as alíneas, e verificamos que aqui, no inciso 2º, todas as alíneas prevêem, como sujeito ativo, o militar ou aquele que é equiparado a militar, que é a situação do artigo 12. Nós agora partiremos para falar dos crimes praticados por civis, que estão no inciso 3º. O inciso 3º, ele dispõe que os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, como eu falei antes, o Código equipara essas três situações no Código Penal Militar, no artigo 9º, contra as instituições militares. Essa questão dos crimes contra as instituições militares é uma grande polêmica, que diz, ah, esse crime não foi contra as instituições militares, ou esse foi dentro de um critério um pouco subjetivo. Mas acontece que nós entendemos que o legislador não deixou esse critério ser subjetivo, porque ele fez uma interpretação autêntica intranorma. Quer dizer, autêntica porque o próprio legislador fez interpretação e intranorma está dentro da própria norma que está sendo usada. Quando ele disse, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º, quer dizer, no CAPT, no inciso 1º lá, que são aqueles que não estão na legislação penal comum, seja especial ou não, mas só estão no Código Penal Militar, e no inciso 2º, aqueles que estão dispostos tanto no Código Penal Militar como na legislação comum. Nos seguintes casos, então ele está dizendo que consideram-se como crimes contra as instituições militares, os crimes nos casos das alíneas do inciso 3º. Então, ele está definindo o que seria um crime contra as instituições militares, está definindo legalmente. E uma coisa que eu repito é que houve uma grande discussão sobre todos os dispositivos do artigo 9º, quando se fez a Lei nº 9.299, que saiu em 1996, foi promulgado em 1996, e não houve alteração, por exemplo, nesse aspecto. Isso já na vigência da atual Constituição. Em algumas decisões, nós vislumbramos que há menção a uma tendência internacional, e isso é verdade, de extinção da justiça militar ou de delimitação do civil ser processado pela justiça militar. Aliás, numa decisão sobre um estelionato previdenciário, chegou a haver decisão, essa é uma liminar do ministro Luiz Fux, de que mencionava justamente essa tendência de extinção ou da exclusão de civis, mencionando Portugal, Argentina, Paraguai, México e Uruguai. Mas, depois disso daí, se voltou a considerar como competência para esse estelionato previdenciário praticado por civil contra a administração militar, a justiça militar. Ainda não há decisões contrárias a isso. De qualquer forma, nós gostaríamos de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque o artigo 124 da Constituição dispõe que a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E que lei é essa? A lei é o Código Penal Militar, especificamente no seu artigo 9 e 10, 10 em tempo de guerra. Nós estamos tratando do tempo de paz aqui. E mais, muito se fala do Pacto de São José da Costa Rica, que não admitiria esse julgamento de civis pela justiça militar. Então, nós estamos falando, um, de natureza de crime, seria crime militar ou não. Outro, competência da justiça militar para julgar civis. Então, a primeira coisa é que, ainda que se considere, que não é a posição que nós temos, mas ainda que se considere que a competência não seria da justiça militar, deveria ser considerado o crime militar praticado, em outra justiça que fosse, mas o crime militar praticado. O fato é que, se nós formos do Pacto de São José da Costa Rica, nós não veremos nenhuma restrição ao julgamento, pelo menos expressa, ao julgamento de civis pela justiça militar. O que existem são algumas decisões de cortes internacionais nesse sentido. O problema relativo a essas decisões é que, normalmente, só se analisa as ementas dessas decisões. É o resumo. Não se vai plenamente até o fundamento. Se nós formos ao fundamento, tem até algumas declarações da nave Pilae, que trata desse assunto, é que não se admite julgamentos feitos às portas fechadas, sem observação de garantias individuais, sem juízes e promotores com garantias processuais, sem que possa escolher livremente o advogado por um órgão que é das Forças Armadas. E nada disso se aplica à justiça militar brasileira. A justiça militar brasileira é inserida no poder judiciário, juízes e promotores têm garantias, são respeitados o juiz natural devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, proibição de prova ilícita, estado de inocência, publicidade, até para não ser pública, a regra que se aplica da legislação comum, naqueles mesmos casos em que se decreta o segredo de justiça, a gente usa a legislação comum para isso, que a regra é pública. Juiz e promotor são independentes, são civis. Nós já estivemos na Hungria numa reunião que tem de dois em dois anos em que se reúne várias justiças militares e vários ministérios públicos militares e realmente o pessoal acha bastante diferente a estrutura da justiça militar brasileira, do Ministério Público Militar Brasileiro e elogiam bastante esse caráter de independência, esse caráter de realmente de ser um promotor, de ser um juiz, como qualquer outro. E a nossa posição, então, é que essa argumentação contrária ao julgamento que se fez pela justiça militar, no caso dessas decisões, não se sustenta, porque a fundamentação delas não se aplica aqui. Se a questão for simplesmente em relação ao civil ser julgado por militar, então, eu acho que se pode aperfeiçoar, talvez, ou colocando o juiz togado para julgar monocraticamente os crimes que envolvam civis, que eu acho até que não seria a melhor solução, porque eu acho que em primeiro grau seria bom uma análise completa do ponto de vista dos militares daquela situação também, ou colocar nos crimes que tivessem apenas civis participando, uma turma do STM como decisão definitiva no âmbito do STM que fosse só composta pelos ministros civis. Mas isso é uma discussão para depois. Então, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os do inciso primeiro, que eu já expliquei lá do Caput, que é aqueles crimes que estão previstos só no Código Penal Militar, e, no caso também aos compreendidos do inciso segundo, quando são contra o patrimônio sobre a administração militar e a ordem administrativa militar, coisas que nós já explicamos. Mas, digamos, vamos falar de um outro caso. Vamos dizer que o civil John, que é um servidor público que trabalha na base aérea de Salvador, em razão de sua função no rancho da unidade, lá onde faz a comida, ele solicita um suborno, solicita um dinheiro para dar andamento a um processo administrativo de um fornecedor. Ele não chega a receber o dinheiro que, no momento que ele está fazendo esse pedido, ele é pego em flagrante pelo capitão Wilson. isso daí seria crime militar, a corrupção é prevista no Código Penal Militar, é prevista no Código Penal Comum, a corrupção passiva. É crime militar? A nossa resposta, curiosamente, é que não, porque é previsto de modo diverso, porque o militar, o civil, solicitou e, curiosamente, no Código Penal Militar, propositalmente ou não, e creio que não, porque o Código de 69 tinha uma redação semelhante e o Código Penal Comum de 69 e o Código Penal Militar foram feitos ambos sob a batuta ali do Nelson Hungria e eram para ter entrado em vigor juntos, mas o Código Penal Comum foi adiado, adiado, modificado, sem entrar em vigor, adiado de novo, até que foi revogado sem entrar em vigor. E não existe a previsão no Código Penal Militar do verbo solicitar, como ele somente solicitou, não há crime militar porque não tem previsão no tipo penal. E, ainda que ele recebesse, não importa, ele já teria cometido o crime comum de solicitar. Seria mero exaurimento. Então, é uma das coisas que nós tratamos em nossa obra dessa diferença, que é uma armadilha, essa pergunta é uma armadilha, justamente, para nós vermos aqui se a parte especial bate, não esquecermos que a tipicidade é relevante em qualquer direito penal. Mas, voltando a essa primeira pergunta, qual o conceito de ordem administrativa militar? Reitero, aquilo que envolve organização, existência, finalidade e prestígio moral das Forças Armadas. HC do STF, 39412. Enfim, aquela questão que nós colocamos parece, mas não é. E aqui, em geral, esse dispositivo do 9º 3º A tem aplicações e consequências muito semelhantes ao 9º 2º E. Tudo é muito parecido. Contra o patrimônio sobre administração militar ou contra a ordem administrativa militar, neste caso, praticado por civil ou militar da reserva ou reformado. Vamos falar de uma coisa muito interessante sobre a súmula vinculante número 36. A súmula vinculante 36 do STF dispõe que compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de Carteira de Habilitação de Arraes Amador, CH-A, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Vejam, nós tratamos aqui de um crime que afeta a fé pública que tem a administração militar, que é um documento que é expedido pela administração militar, que é fiscalizado pela administração militar, mas a súmula vinculante é no sentido de que esse crime seria um crime comum. E por que que a súmula vinculante conclui nesse sentido? Nós iremos analisar agora e nos posicionar sobre o assunto com todo respeito. Assim, vamos dizer que um civil falsifique essa carteira de inscrição e registro que é necessária para um aquaviário poder trabalhar num navio para atuar como moço de convés, que é uma das habilitações que são previstas na CIR, que exigem a CIR, moço de convés em um navio da Maria Mercante. Então, ele se viu, falsifica para poder atuar. Ele ofendeu, ele conhece com essa finalidade, ele ainda não conseguiu o emprego. Ele ofendeu a fé pública que tem a administração militar e o controle que a administração militar tem sobre a habilitação dessas pessoas para atividade de navegação. Mas, qual é o fundamento? Quais são os fundamentos dessa súmula? São fundamentos bastante densos. Primeiro, que a jurisprudência no STF seria firme no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar o civil denunciado pelo crime de documento falso 315 do CPM quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro expedida pela Marinha do Brasil por aplicação dos artigos 21, inciso 22 da Constituição, 109, inciso 4 da Constituição, 144, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Isso, nós temos aqui uma decisão da segunda turma, HC 112.142, relator-ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 2012. então, seria, por causa dessas hipóteses. Vamos ver cada um desses fundamentos. O artigo 21, inciso 22, dispõe, executar os serviços, compete à União, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, argumento no sentido de que compete à União, mas não há uma especificidade só em relação à Marinha. O 109, inciso 4º, aos juízes federais, compete processar e julgar, 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvar da competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Nesse caso, eu acho até que o 109, 4º, faz essa ressalva e, competindo à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei e o artigo 9º, inciso 3º, a linha A, atribuindo essa questão, eu acho que entra na hipótese de ressalva de competência da justiça militar, mas esse é um dos fundamentos. Outro, caderneta de inscrição e registro é uma coisa necessária para o estagiário, para o estagiário não, para o aquaviário, e que essa licença conferida seria de natureza civil, que essa expedição e fiscalização seriam inerentes ao poder de polícia administrativa e isso não seria atribuição exclusiva da Marinha. Essas atribuições de fiscalização e policiamento não são de natureza militar típica, poderiam outros órgãos estaduais ou federais, por exemplo, a polícia fluvial, guarda costeira, polícia federal, seria apenas uma atribuição secundária. Bom, respeitosamente, nós entendemos que é executada essa documentação, essa fiscalização são executadas pela Marinha, pela administração militar, cuja fé pública fica atingida. Quem tem problemas para a sua ordem administrativa é a Marinha. É essa ordem administrativa, essa administração militar que vai ser afetada. Até o próprio patrimônio, é porque são usados meios para essa fiscalização. E é uma questão de entendimento. Em todo caso, essa discussão já não é mais fecunda porque existe uma súmula vinculante sobre o assunto. Aliás, sobre isso, eu até queria deixar claro que, no que tanja chegar a usar esse documento para conseguir um emprego e se empregar, eu acredito que seja um crime de estelionato e aí seja comum que o crime militar seja mero meio para conseguir conseguir um emprego, receber dinheiro sem estar habilitado para tal. Então, está se usando um ardil para isso daí. Então, há coisa para a qual a pessoa não está habilitada. Mas, se a pessoa só chega a falsificar e isso é descoberto, para mim, seria crime militar. Mas, como eu falei, a questão está pacificada por uma súmula vinculante, respeitável, com grande fundamentação densa, não há mais o que se discutir. Vamos, então, prosseguindo aqui com a aula, chamar a nossa segunda pergunta. A competência fixada no parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar é inconstitucional? Então, uma excelente pergunta. Na verdade, é o artigo 9º do Código Penal Militar que tem um inciso primeiro que foi acrescentado em 1996. Como explicamos, houve uma longa discussão para alterações que pretendiam até extinguir a justiça militar ou extinguir a existência de crime militar, mas que se limitou a suprimir a linha F e inserir o inciso, o parágrafo único e fazer um pequeno até aumento de abrangência da linha C. Então, esse dispositivo que foi inserido, ele seria inconstitucional porque ele fixa uma competência ele até usa a palavra competência em desacordo com o que consta na Constituição. Vejamos esse dispositivo. A redação original era de que os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e praticados contra a civil serão da competência da justiça comum. Nós já vimos que o artigo 124 da Constituição dispõe que compete à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Aí eu tenho um dispositivo que dispõe que, feito por lei ordinária, que dispõe que alguns desses crimes serão da competência da justiça comum. E aí? Isso é inconstitucional? Vejam. Em 1999, eu escrevi o meu, acho que o meu primeiro artigo depois que eu me informei, escrevi o meu primeiro artigo que conversou exatamente sobre isso. E minha posição anterior era pela inconstitucionalidade. Eu entendia que esse artigo era inconstitucional por essa interpretação que surge à primeira vista de que ele está fixando uma norma de competência em desacordo com uma que está na Constituição. só que nós viemos a mudar de posição sobre esse assunto. E por que nós viemos a mudar de posição sobre esse assunto? Em estudos maiores, já no desempenho do cargo de promotor de justiça militar, nós voltamos a estudar a obra do hoje ministro Luiz Roberto Barroso e prestamos uma atenção maior à questão da interpretação conforme. E no que consiste essa interpretação conforme? ela basicamente consiste em que nós busquemos um sentido da norma que esteja verificar se existe um sentido da norma que esteja conforme prescreve a Constituição. Vejamos mais em detalhes. Em sua obra, ele analisa o atual ministro Barroso analisa quatro elementos distintos. O primeiro seria a escolha de uma interpretação em harmonia com a Constituição em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que a norma admita. Então, eu posso interpretar que ele simplesmente está fixando uma competência ou posso interpretar ali que não. Na verdade, ele está botando um parágrafo único no artigo que trata sobre crime militar. Embora tenha sido mal redigido, ele está pretendendo fazer uma exceção a todo o artigo 9. Outra. O segundo elemento, a busca de um sentido possível para a norma que não é o que mais evidentemente resulta do texto. Ora, a primeira coisa que resulta do texto é uma norma de competência. Mas existe um sentido possível que não seja isso? Nós já estamos acostumados a ver que o pessoal redige mal. Até na lei complementar 97, fala para efeito do artigo 124, em vez de ser uma coisa mais técnica de penal. Então, às vezes, o legislador é pouco técnico quando redige a norma. E esse sentido possível não é, evidentemente, o que, primeiro, que resulta do texto, mas ele é um sentido possível. terceiro, a admissão de uma linha de interpretação e exclusão de outras que não seriam incompatíveis com a Constituição. Então, a linha de interpretação de que ele está fixando uma norma de competência seria inconstitucional. Mas, se eu disser, não, na verdade, é uma norma num dispositivo de penal que faz exceção, é um parágrafo único, que faz exceção ao que a norma geral faz. Essa interpretação seria compatível com a Constituição porque os crimes militares definidos em lei e a lei é essa. Faz sentido. E, finalmente, o outro elemento é que, além de mecanismo de interpretação, é um mecanismo de controle de constitucionalidade porque declara ilegítimo uma determinada leitura da norma. Então, a norma que diz, se nós entendermos que a leitura é que está fixando uma norma de competência, essa está em desaconto com a Constituição. Se nós interpretarmos que está tratando, sim, da definição de crime militar e naquele dispositivo está apenas fazendo uma exceção, então, está se declarando legítima essa e ilegítima outra. Normalmente, isso acontece quando existe ambiguidade, expressões de grande abstração, quando se fala, por exemplo, interesse público, interesse pessoal. Aqui, nós temos uma certa ambiguidade, uma possibilidade de mais de uma interpretação nesse caso, porque, vejam, percebam bem, a Constituição dispõe que compete à justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. que lei? O Código Penal Militar. E onde o Código Penal Militar prevê essa questão do crime militar? No artigo 9 e no 10, no caso, 9 em tempo de paz. E nesse dispositivo que, dentro da lei que define crime militar, esse dispositivo que define o que vai ser crime militar, eu insiro um parágrafo único que via de regra trata de exceções à regra e ele faz uma exceção, claramente uma exceção a tudo que foi dito antes. Então, nós temos justamente uma norma de penal que apenas diz que aquilo que estava valendo antes tem uma exceção aqui. Dentro dessa interpretação, está apenas sendo feita uma ressalva na própria lei que poderia ser feita. O problema foi apenas que não foi bem redigido em seus termos, mas claramente essa era a intenção da norma ali. Por tal motivo é que nós entendemos que é assim constitucional concordando, inclusive, com a posição do STJ e do STF sobre o assunto que não é a posição do STM. Na verdade, o que acontece? O artigo 125 da Constituição lá no parágrafo 4 fez uma ressalva na Constituição em relação às justiças militares e estaduais. E aí passaram a dizer que se a ressalva foi só no 125, ela não se aplica no 124, mas se aplica porque houve uma modificação no Código Penal. Essa ressalva foi feita bem depois. Foi feita uma modificação no Código Penal Militar e aquilo deixou de ser crime militar de acordo com a interpretação conforme que nós estamos levantando aqui. Por esse motivo, apesar de, na Constituição, falar expressamente da competência do Tribunal do Júri no caso de crimes por militares praticados por militar contra a civil em relativa à justiça militar estadual, apesar de ser específico nisso, o artigo 9 teve essa modificação e aquilo lá é praticamente mais interpretativo para deixar a coisa clara. O artigo 9 foi modificado e fez essa ressalva. Mas antes de nós prosseguirmos e já mudando um pouco de assunto, nós vamos chamar então a nossa terceira pergunta. Por favor. Gostaria de saber como funciona o abate de aeronaves pela FAB. Esse abate de aeronaves pela FAB é uma questão muito interessante e bastante polêmica porque sempre vai envolver a questão do direito à vida. E tudo que envolve a questão do direito à vida acaba sempre gerando muita polêmica com toda razão. É uma questão que tem que ser muito debatida, sempre muito pensada, antes de chegar a qualquer conclusão. E por que está se questionando aqui no âmbito do artigo 9 a questão do abate de aeronaves? Porque nós estávamos falando justamente sobre crimes dolosos contra a vida praticados por civil. E na maioria das situações nós vamos ter justamente essa situação. E essa é a redação que nós falamos do parágrafo único que nós tratamos anteriormente, aquela era a redação original do parágrafo único. A redação foi mudada em 2011. A nova redação é que os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil serão da competência da justiça comum. Você vê que em 2011 teve até a oportunidade de melhorar um pouco a redação da norma e não melhorou, né? Mas a intenção era essa desde o início. salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da lei 7.565 de 1986 o Código Brasileiro de Aeronáutica. E o que que dispõe esse Código Brasileiro de Aeronáutica? A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas fazendárias ou da Polícia Federal nos seguintes casos. Se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos internacionais ou das autorizações para tal fim. Se entrando no espaço aéreo brasileiro desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional. Para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis. Para verificação de sua carga no caso de restrição legal, artigo 21 ou de porte proibido de equipamento, parágrafo único do artigo 21. Para averiguação de ilícito. Parágrafo 1º. A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para compelir a aeronave e efetuar o pouso no aeródromo que lhe for indicado. Agora, esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do capo deste artigo e após autorização do presidente da república ou autoridade por ele delegada. Vejam, na realidade, o Brasil tem caças e na prática não podia abater, o que é uma coisa curiosa, ele não podia abater nenhum avião que ingressasse em estagiário, não podia proteger o espaço aéreo. Não pode haver voo sobre o território de um país sem nenhum controle, porque isso implica nas vidas de milhões de pessoas, implica em vidas, é a questão da vida daquele piloto que está sobrevoando, é a questão da vida de um monte de pessoas, o potencial que isso tende a ataque a alguma pessoa. Eu me lembro, para contar um caso pitoresco, que em 1982, durante a guerra das Falklands, um bombardeiro Vulcan entrou no espaço aéreo brasileiro. Eu me lembro claramente desse caso, até porque meu primo tinha tido um problema cardíaco, ele estava fazendo um eletrocardiograma e no momento em que os caças brasileiros romperam a barreira do som, ficou registrado no eletrocardiograma dele, até notou, isso aqui foi barulho externo causado por rompimento da barreira do som por caças e tal. Eu me lembro claramente desse caso. E ele interceptou. E vejam que ainda não havia uma regulamentação como essa. Quer dizer, será que um avião, sabendo que o Brasil não pode, que o piloto não pode abater, que não há uma regulamentação sobre isso, com isso não pode ser executada essa questão, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer o caço, sabendo que não vai acontecer? Isso vinha acontecendo constantemente. Vinha acontecendo do pessoal não obedecer ainda fazer manobras perigosas contra o avião que estava seguindo, ainda demonstrando desprezo pela situação da aeronáutica, fazendo uma série de sinais e tal. Tudo bem, não é a questão do crime contra a honra, como se coloca, não é essa a questão, a questão é que não havia autoridade para se fazer um avião, outras medidas que possam forçar o avião. As medidas já foram tomadas, essa é a última, todas as outras medidas coercitivas, a última é a destruição. Então, como é que fica essa história? Há uma grande discussão sobre esse assunto. Um dos autores do nosso livro, o doutor Ricardo Freitas, ele, inclusive, escreveu um artigo na revista Direito Militar, desculpem, na revista do Ministério Público Militar, que nós citamos em nossa obra, que, basicamente, com ênfase no direito à vida, ele entende que o abate, essa autorização para o abate de aeronaves seria inconstitucional, que haveria outros meios de forçar o povo, de se evitar e que não se justifica violar o direito à vida apenas com uma possibilidade de um sobrevoo que não se sabe exatamente por que está sendo feito ou por realmente não haver uma motivação, não se justificar suprimir a vida sem todo um procedimento. mas, na verdade, o direito à vida de muitas pessoas é tutelado pelo controle do espaço aéreo, pessoas que estão voando em aeronaves, pessoas que estão em terra, pessoas civis que estão em qualquer local, pessoas que estão dentro de quartel. Nós vimos, no 11 de setembro, uma falha no controle de tráfego aéreo e olha que os Estados Unidos sempre pôde abater e tal, o que pode acontecer no 11 de setembro de 2001. Nós vimos isso daí. Então, existem riscos do sobrevoo sem nenhum controle. Particularmente, eu entendo que a lei 12.432 é apenas uma interpretação autêntica, mas, feita pelo próprio legislador, mas a lei complementar 136, quando mexeu com a lei complementar 97, já autorizava. Outra questão, há uma discussão sobre seria só a aeronave do tráfego, do tráfego, aliás. Nós entendemos que não, são as aeronaves hostis, porque a lei 9.614, que trata do abate, falou das hostis. O decreto, no artigo 1º, também fala de hostis ou suspeitas de tráfego, decreto que regulamentam, de acordo com a lei. Nessas hostis, podem ser usados os meios coercitivos e eles esgotados, pode ser feito o abate. Sobre a resposta específica à pergunta feita, então, como é, como é na prática que vai ser feito esse abate? Tem uma série de condições. Existem condições prévias e condições de procedimentos quando for feito o abate. como é que, então, isso vai ser feito? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que a delegação, no decreto 5144 mesmo, é delegado ao comandante da aeronáutica a responsabilidade de autorizar esse abate. Até porque a análise do comandante da aeronáutica vai ser muito mais técnica, vai ser de alguém que tem o conhecimento técnico daquela questão. E por que eu falo em questão técnica? Quais são as condições estabelecidas para esse tiro de destruição? No decreto 5144 nós temos aqui emprego dos meios sob controle operacional do CONDABRA. Registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos procedimentos. Isso vai ter que ser gravado para saber qual foi. Execução por pilotos e controladores de defesa aérea qualificados segundo os padrões estabelecidos pelo CONDABRA. Por isso que, inclusive, é importante só um controle de tráfego aéreo existir. Mais de um pode causar uma falha na segurança como já ocorreu nesse caso do 11 de setembro. Execução sobre áreas não densamente povoadas e relacionadas com rotas presumivelmente utilizadas para tráfego de substâncias entorpecentes e drogas afins. Por que não densamente povoadas? Para não ter risco à queda, à destruição quando cair aquilo em solo poder matar pessoas, destruir casas, destruir patrimônio, animais, floresta. Floresta, no caso, acaba não sendo o caso. autorização do presidente da república ou da autoridade por ele delegado. Como eu disse, nós já sabemos que está delegado ao comandante da aeronáutica. Então, nós começamos a ver aqui a questão é muito técnica. Por isso, é um bom motivo para que isso daí seja julgado pela justiça militar em que o escaminado que é composto por militares da aeronáutica também vai apreciar tecnicamente essa questão. Ainda prosseguindo na resposta à pergunta feita, nós temos alguns níveis de medida. Então, a situação normal da aeronave, também previsto no artigo 5144, inciso terceiro. A situação de normalidade, nós vamos ter a verificação das condições de voo da aeronave. Esse é o procedimento. Na suspeita, primeiro, medidas de averiguação, reconhecimento à distância, confirmação da matrícula, contato rádio frequência aérea, contato rádio na frequência de emergência e sinais visuais. Temos as medidas de intervenção também para essas aeronaves suspeitas. Determinar a mudança de rota, determinar o pouso obrigatório. Se não for obedecido isso daí, haverá medidas de persuasão. Então, é o tiro de advertência. Vão ser dados tiros de maneira a serem vistos pela aeronave transgressora, aeronave suspeita, para que ela veja que está armada, está sendo disparada e venha a fazer o pouso obedecer às ordens do piloto que está fazendo a interceptação. E eu já adianto aqui que até hoje só aconteceu até isso, só houve tiros de advertência. Em todos os casos, com o tiro de advertência, a situação se resolveu e não houve o abate. E há a medida de destruição, que é o abate, que é o tiro de destruição, que vai se pedir autorização para o comandante da aeronáutica. Também são coisas muito técnicas, vai se verificar em cada situação o que deve ou não deve ser feito, se o piloto cumpriu essas etapas e é muito técnico e é mais conveniente que o escabinado, que vai ter militares que conhecem aquela situação, faça o julgamento dessa questão. O primeiro caso que utilizou isso daí foi em 2009, foi um caça da fábrica que interceptou, fez tiro de aviso, tem até essa filmagem quem for no YouTube e outros lugares vai poder encontrar essa interceptação feita, que o piloto ele tenta dizer não, não me mata, não me mata, mas ele não obedece e quando estão dados os tiros de advertência ele rapidamente pousa, aí ele tenta fugir mas é pego no solo. Então, repito, nunca houve o abate, só tiro de advertência e isso daí efetivamente tem funcionado bem. Concluindo essa etapa de hoje em que nós podemos ver claramente que o patrimônio tem que ser sob a administração militar e não pertencer às forças armadas, às forças policiais. Outra questão, a ordem administrativa reconhece o que abrange a organização, existência, finalidade e prestígio moral das forças armadas. Outra questão muito importante que gera muitas dúvidas é a relativa a usar uma arma militar para cometer um crime. Se isso é o suficiente para tornar um crime mesmo que não seja sobre a administração militar um crime contra civil militar. Outra questão, é muito usado o termo tem que se analisar se o crime foi efetivamente contra as instituições militares. Nós entendemos que o inciso terceiro ele contém uma interpretação autêntica intra-norma. Gostaria de repetir mais uma vez que o Pacto de São José da Costa Rica ele não proíbe o julgamento de civis há interpretações de tribunais nesse sentido mas que se nós passarmos da emenda e formos nos fundamentos veremos que não se aplicam ao Brasil os problemas elencados para justificarem que não possa. A justiça militar é inserida no poder judiciário promotores e juízes tem garantias que promotores e juízes tem que ter prerrogativas todas as garantias processuais são observadas a pessoa pode escolher advogado as sessões são públicas as audiências são públicas enfim e finalmente nós terminamos falando do parágrafo único em geral que nós entendemos que é constitucional porque repito apesar dele ser mal redigido e falar de uma de uma competência em sentido contrário ao que estaria na constituição ele a constituição dispõe que compete a justiça militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei que lei é essa o CPM dentro do CPM qual o dispositivo artigo 9 e 10 no tempo de paz artigo 9 ele vai dentro do artigo 9 e coloca um parágrafo único que em regra o parágrafo único faz ressalva e diz que e estabelece uma exceção ao geral que tinha sido colocado ali então apesar de mal redigido existe uma interpretação possível dentro daquelas normas da interpretação conforme aqueles elementos da interpretação conforme destacados pelo ministro Parroso em livro já escrito muito antes até de ser ministro e de acordo com a interpretação conforme é possível se interpretar que ali por tudo isso que foi falado o crime deixa de ser crime militar não é apenas uma violação da competência fixada na constituição é apenas uma exceção a crime militar feita dentro da própria norma que define o que é crime militar então agradeço a todos e até nosso próximo encontro quando veremos crime de civil contra militar e mais muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti